O acidente aconteceu no início da tarde de sexta-feira em uma estrada rural na comunidade Cristo Rei em Coronel Vivida. A condutora deste automóvel Celta perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou várias vezes. Foi parar no meio desta lavoura. A condutora e três crianças que estavam no veículo ficaram feridas. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. No momento da nossa chegada já estavam todos fora do veículo. Segundo informações depopulares, o mais novo de um ano foi ajetado do veículo. E se tratando das lesões dessas vítimas, as crianças, a princípio, numa primeira avaliação, a gente constatou ferimentos leves. Não tinha nenhuma lesão importante que nos chamasse tanto a atenção nessa primeira avaliação. A mãe, a condutora do veículo, que demandava uma atenção maior, ela referia muitas dores na região do abdômen e também nos relatou não estar sentindo uma das pernas. De imediato também a equipe do SAMU, com enfermeiros, socorristas e médicos, também esteve no local. E atendeu, nos ajudou, nos auxiliou no atendimento dessas vítimas. E agora foram encaminhadas até a UPA de Coronel Vivida. E também a mãe das crianças foi encaminhada diretamente a Pato Branco devido à gravidade das lesões. E agora foram encaminhadas até a UPA de Coronel Vivida.